A moradia que foi consumida pelas chamas, localizada próxima ao bairro Parque do Som, em Pato Branco. O fogo começou por volta das seis e meia da manhã de domingo. O corpo de bombeiros foi chamado para combater as chamas, mas devido à proporção, não foi possível salvar o imóvel. Perda total da estrutura e o que estava no seu interior. Em princípio, havendo a indicação de que havia sido criminoso esse incêndio. Então, chegamos até o local aqui, se tratava de uma residência onde morava uma moça, o seu convivente e também a filha. E a parte de cima da casa da residência era toda de madeira e a parte de baixo de alvenaria. E segundo as indicações dos proprietários aqui da residência, um rapaz havia ateado fogo, inclusive jogado gasolina na própria moça aqui que nos recebeu e tudo mais, e havia atacado fogo nessa casa. Chegamos aqui no local, toda a parte de cima da residência já havia queimado por se tratar de ser de um ambiente de madeira. Fizemos todo o combate, estamos agora realizando o rescaldo para diminuir as proporções das perdas dessa família. A gente chegou aqui juntamente com a polícia militar, vimos, avistamos esse rapaz ainda na casa, mas porém ele se evadiu da localidade aqui para os fundos e a polícia ficou encarregada da parte de localizar esse indivíduo e tudo mais. Do incêndio, ninguém ficou ferido. Tanto o rapaz como também a moça dessa casa aqui e a sua filha não se feriram. O automóvel estava na garagem, fora dela? Isso, o automóvel quando a gente chegou no local, ela havia comentado que ele estava dentro do automóvel, fomos até o local, ele já estava em chamas, avistamos que ele não estava dentro do automóvel e que já havia se evadido. E aí retiramos um pouco para que a perda fosse um pouco menor nessa questão. Dois caminhões de água para controlar as chamas no local. A proprietária da casa, Catiane Mioto, relata o que teria ocorrido desde que ela chegou em casa na madrugada de domingo. Chegamos às quatro e meia da manhã, eu, um senhor que é meu marido hoje, minha filha de quatro aninhos. Chegando aqui, nós fomos deitar. Deitando, nós, de boa, eu vi que entrou uma pessoa no meu quarto. Naquilo que ela entrou, eu vi que era ele. Eu liguei a luz do meu quarto. Na hora que eu estava saindo do corredor, eu me deparei com ele com uma faca. E ele falou assim que hoje eu ia ver a morte, que ele ia me matar e ia meter fogo na minha casa. Naquilo, eu voltei para o quarto, peguei a minha filha de quatro anos e saí. Quando eu saí que eu cheguei na escada, ele me pegou pelos cabelos e falou que era para eu largar a minha filha e voltar. E eu falei que não, que ele esperasse que daí nós ia conversar. E naquilo eu consegui me soltar e desci as escadas e saí pela porta da frente. Quando eu saí pela porta da frente, que eu corri, até na metade do caminho, eu larguei minha filha de quatro anos e falei Filha, vai, que eu vou atrás naquilo. Ele me alcançou, me pegou pelos cabelos, me puxou. E ele pegou a faca e disse, volte, vamos voltar, porque agora a conversa vai ser outra você e eu tenho marido e eu vou matar. Porque você não deve brincar com os sentimentos dos outros. Mas eu não tinha nada mais com ele. Ele queria que fizesse eu sofrer, não com esfaqueada, mas queimada. Porque ele até falou assim, ó, e eu vou morrer com você junto dentro da casa. Mas de como eu não fiquei, ele fugiu também, né? A roupa que a Catiane vestia estava embebida de gasolina. Quando a gente veio aqui, minha casa tinha pegado fogo. Quando eu pedi para retirar meu carro, ele entrou dentro do meu carro e ele tacou fogo no meu carro também. Então eu perdi tudo. A senhora está com a roupa molhada, não é água não, é gasolina então? Gasolina, ó meus cabelos. Jogou gasolina na senhora? Sim. O braço machucado? Estou tudo machucado, ó. Estou machucada inteira. Vão da arranhada, mostra o braço aqui, né? O braço machucado. Então ele estava certo de que ia tirar a tua vida? Sim, com certeza. E deu duas fincadas de faca na barriga do meu marido lá. Sorte que não aconteceu a pior, né? A Catiane vai permanecer na casa da mãe, Nancy Mioto. Eu estou muito nervosa com essa situação, mas o importante é que minha filha, minha neta e meu gênero estão salvos, estão bem, graças a Deus. E eu vou amparar minha filha no que for preciso. Apesar dos pesares, a gente pode dizer aqui que tudo terminou relativamente bem. Deus me livre. Eu até nunca esperava que eu fosse passar por isso. Meu Deus, nunca imaginei. O sofrimento é muito grande, muito grande. Quando eu pergunto do amparo que a senhora vai dar a eles, é sobre a ajuda da comunidade. A ajuda da comunidade. O telefone de contato para doações é o da Nancy, o 46-9931-5573.